Segunda vez com o rosto por terra, caído, humilhado, trajado, Jesus revê a cena na qual pergunta aos apóstolos quem eles dizem ser ele. Pedro o afirma como Cristo, o ungido do Pai. A igreja é seu sinal visível, seu sacramento, e é por meio dela que a humanidade encontra a plena unidade com ele. Por ser dele, o inferno não pode prevalecer sobre ela. Deslumbrando a sua igreja, o seu rosto salvador nela, o Senhor se levanta e continua o seu caminho. Porém, Senhor Jesus, olhai para a vossa igreja que peregrina nesta terra, rumo para o reino definitivo. Que a vossa segunda queda nos reerga diante das adversidades e nos faça encontrar forças em vosso corpo e sangue. Isso pedimos a vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Novamente desmaiado, sob a cruz que vai levando, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Pela virgem dolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me meu Jesus, perdoai-me meu Jesus. Amém. 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 Amém.